Um homem de 31 anos morreu, uma jovem de 18 e um homem de 30 anos ficaram feridos depois que o carro em que eles estavam saiu da pista e caiu dentro do rio Carangola ontem de manhã. O condutor do veículo de 28 anos ainda não foi localizado, viu? De acordo com as informações da Coordenação da Defesa Civil de Carangola, o carro passava pela LMG 834, na altura do quilômetro 19. Essa via aí é conhecida como a Estrada da Parada General em Carangola. O carro passava por ali, quando teria saído da pista, desceu a ribanceira e caiu no rio. Você está acompanhando as imagens ali do momento onde o veículo era tirado de dentro das águas depois da realização da perícia. Pessoas que estavam fazendo caminhada pela rodovia no domingo de manhã que acionaram o corpo de bombeiros. Elas disseram que momentos antes do acidente o veículo transitava com som alto pela pista. Todos os ocupantes do carro são moradores da cidade. As duas vítimas que ficaram feridas foram levadas em estado grave para a Casa de Caridade de Carangola. Agora pela manhã, militares do Corpo de Bombeiros estão novamente no local para continuarem as buscas pelo homem que está desaparecido. Estão contando ali também com o apoio de integrantes da Defesa Civil. As imagens que você acompanhou ali são do portal É o Combatente. Que triste, né, gente? Domingo de manhã, quatro jovens, né? Você viu 18, 30, 31 anos, 28 anos envolvidos nesse acidente. Uma pessoa morreu e outra continua desaparecida.